Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Estúdio Personal. Olá pessoal, tudo bem? Nossos alunos que nos acompanham. E vocês, estão fazendo a lição de casa? Esperamos que sim. Então, a aula de hoje é uma aula bem gostosa, uma aula com bastante energia. Espero que vocês gostem. Nós vamos começar fazendo um cardio, um circuito, né? Pra gente elevar a frequência cardíaca. E depois a gente vai trabalhar as coxas. Meu Deus! As coxas e os glúteos. Então, vocês se preparem que vocês vão precisar apenas de uma sala ampla. Cuidado pra não se machucar e nem bater em nada. E uma corda, porque a gente vai ter um movimento também que nós vamos usar a corda. Mas se você não tiver... É uma aula. Sem problema. Meu Deus! Depois vocês vão contar pra gente, se vocês gostaram. Mande um ok, curtam a nossa página. Vocês estão gostando das aulas? Hoje, nosso treino veio pra boobar, hein? Vai ficar com o bumbum doendo. O bumbum e as coisas. Essas adrianas não tem jeito, né? Vamos começar então? Dri, vamos começar? Vamos. Então tá bom. Vamos iniciar com um circuito. É isso mesmo, né, Dri? Isso. Vou deixar a corda aqui embaixo. Isso. Já deixa lá no chão. Vamos começar com o joelho alto, Dri. Nós vamos subir o joelho três vezes. Ok. E fazer uma paradinha com o joelho. Então vai ficar assim, ó. Uau! Eleva um, dois, três, segura. Vamos lá acompanhar? Vamos lá? Um, dois, três, segura. Tá? Nós vamos fazer esse movimento por dez repetições. Mas vamos lá. Vamos colocar energia. Vamos colocar de vez em três. Isso. E colocar intensidade nesse exercício. Assim você vai gerar um gasto calórico maior. Tudo bem? Vamos fazer isso aí. Vamos fazer esse circuito. Nós vamos fazer cinco exercícios diretos, tá bom? Mas a gente vai explicando pra vocês. Então vamos lá. Primeiro, o joelho alto. Isso, ó. Um, dois, três. Segura. Isso. Um, dois, três. Uh, dois. Força. Vamos com a energia. Conta aí pra mim, Dri. Ótimo. Cuidado pra amortecer esse movimento com a ponta de pé. Contrair o abdômen. Respira um fundo. Usem bem a sua respiração. E coloque energia nesse movimento. Vamos lá, Dri. Isso aí. Isso aí. Muito bem. Corrida agora, Dri. Vamos lá mais uma vez. Agora saiu. Nosso segundo exercício. Nós vamos fazer a corrida batendo no bumbum. Aqui, ó. Vai lá. Isso, Dri. Sobe bem essas pernas. Gente, vamos, 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 vamos começar a montar. Agora, hein? Isso. Nosso circuito é só aquecimento, tá bom? Ótimo. Então vai lá. Força. Sobe essa perninha. Isso. Dois. Bate o calcanhar no bumbum mesmo. Vai lá, Dri. Prende bem esse abdômen. Não esquece da respiração. Porque se você não respirar de dentro, dá aquela dorzinha chata do lado, tá bom? Então vamos lá. Tá acabando o dri. E... 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 Bele também. Bem, bem devagar, tá? Agora acelera a prancha. Ó, mas ó. Acelera, hein? Quero ver. Vamos lá, vem na prancha. Nós vamos colocar as mãos paralelas. Eu vim pra cá, ó, pra parecer bem gostosa da prancha, Dri. Dá pra ver? Ó, nós vamos precisar do lado e voltar. Isso, Dri. Cisar do outro e voltar. Ok? Gente, deu pra entender? Ó. Isso, agora eu vou acelerar o movimento, ó. Apoia bem as mãos abertas no chão. Cuidado com a região lombar, tá bom? Isso, inspira fundo, joga os joelhos bem na lateral, como a Adriana tá fazendo. Com as mãos apoiadas, nós vamos trabalhar abdômen, nós vamos trabalhar membros inferiores. O corpo como um todo. Esse exercício é um exercício bem forte. Se vocês acharem que tá muito difícil, pode adaptar pra outro exercício. Faz o exercício mais tranquilo, Adriana. Ótimo. Aí você faz isometria na prancha, a prancha é paradinha. Combinado? Certo? Vamos lá. Agora nós vamos pular corda. Vamos lá, Dri. Vai aqui. Uh. Isso, nós vamos pular corda. Cuidado pra não bater nenhum espaço. Se não tiver corda, não tem problema. Vai pular no lugar, tá bom? Vai lá, Dri. Opa! Vai lá, não tem problema. Errou? Continua. Força. Seis, sete, faz ali. Oito, vamos, galera. Nove, dez, mais dez, tá? Ah, já? Eu errei mais duas vezes. Ai, 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 hein, gente? Mas tudo bem, isso acontece com a gente em casa também. É coordenação. Tem que tomar cuidado pra não bater em alguns objetos. Se bateu, daí a gente erra. Não tem problema. Agora, bolestinado frontal. Então nós vamos afastar as pernas. Isso. Respira fundo. E os braços lá na frente. Cruza lá na frente. Vamos tentar, Dri? Vamos lá? Começou. Isso. Respira fundo. Vai. Força. Abre. Abre. Força. Isso. Olha mostrando o movimento na lateralidade dele. Isso, Dri. Continua, continua. Isso. Respira fundo. Já deu dez? Vai. Deu vinte e nove. Não acredito, ai. Deu vinte. Então é gostoso. Pessoal, agora nós vamos voltar no segundo, na segunda série desse primeiro exercício aqui, tá bom? Estamos numa série só. Vamos pra segunda, vocês lembram de todos? Lembra do joelho? Primeiro, joelho alto em três tempos. Vai lá, Dri, isso. Um, dois, três. Um, dois, três. Isso. Um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três. Vai ajudar a gente a ter mais condicionamento físico, né? Eleva bem as pernas. Quanto mais você elevar as pernas, mais vai trabalhar seu abdômen, tá bom? Respira fundo. Quanto tá aí, Dri? Não esquece da respiração, porque a respiração ajuda muito no exercício, na compreensão abdominal, tá bom? Muito bem. Muito bom. Agora, corrida tocando o pé lá no bumbum. Vamos lá, Dri? Respira fundo. Viu? Vamos. Respira fundo, gente. Vamos tentar jogar esse calcanhar bem lá no seu glúteos. Respira fundo, Dri. Isso. Abre bem o peito. Cuidado com bater o pé lá no chão, tá? Apoia as pontinhas do pé e coloque energia nesse movimento, hein? Ó, que sente. Não acredito. Muito bem. Gente, a prancha agora, Dri. Agora a prancha. Nós vamos fazer a prancha pisando na lateral. Vai lá, Dri. Aí, mãos no chão, as mãos, isso. O ombro, ó, tem que estar paralelo às mãos, isso. Vai pisar do lado, Dri, pisando. Isso. Pisa, ó, pisa certinho aqui do lado, ó. Pisa. Pisa, coloca o calcanhar aqui mesmo, ó, do ladinho. Ó. Pisa, aí. Ó, muito bem. Vamos lá, quem não conseguir, sustenta aqui ou sustenta aqui, Dri. Isso, se não der, pode até colocar o joelho, se não der, tá bom? Muito bem. Agora, vamos pular a corda? Ó. Ixi. Chegou o terror da mulherada. Acorda. É nada, brincadeira. Não, é um exercício muito bom, viu, gente? Então, assim, aos pouquinhos a gente vai se adaptando, vai se prendendo a pular, vai trabalhando a coordenação, cuidando pra não bater em nenhum objeto. O que acontece, né? Se bate, daí aquela prejudica no movimento. Mas o importante é não parar, tá? Continua fazendo um colichinelo, uma flexão de braço. Ela tem que se movimentar, hein, gente? Uh, muito bem. Deu, Tri? Deu, muito bem. Agora, nós vamos pro colichinelo frontal. Vai lá, cruza agora. Cruza, aí. Dois, três, quatro, cinco. Vamos fazer do lado, cinco. Seis. Faz do lado, vai, Dri. Pra todo mundo ver, enxergar direitinho o movimento. Vamos fazer mais, velho. Coordenação, vai lá. Tris. Quanto? Acelera esse movimento, Dri. Sete. Muito bem. Nove. Aí. Ó, segunda série. Vamos fazer tudo de novo? Aí, 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 gente. Quero ver, hein? Gostaram? Vocês estão gostando? Esse é um circuito que vai elevar bastante a frequência cardíaca. Quem tiver aí na casa, um frequencímetro pra ver a frequência, isso é importante, tá bom? Agora, se você não pode elevar tanto a sua frequência, vá com cuidado, não é mesmo, Dri? Isso, isso. Com cuidado. Com cuidado pra não se machucar. A gente tem que respeitar o nosso limite, porque senão a gente se prejudica. Ou conversar com o seu médico antes, ok? Vai ser que libera. Porque as nossas aulas vão ser férias, hein? Isso, a gente tá só começando, vai melhorando, a gente vai... O condicionamento de vocês tá melhorando, a gente vai exigindo mais. Mas respeitando sempre a necessidade de cada um, tá bom? E a dificuldade que cada um vai encontrar também. Vamos fazer a terceira série? Vamos lá? Vamos lá, vai daí. Descansar aí, né? Joelho alto, então, hein? Vai, subiu. Tripo, um, dois, segura. Segura. Um, dois, três. Força. Um, dois, três. Continua. Um, dois, três. Respira fundo. Respira fundo. Força. Respira fundo. Isso. Sobe bem esse joelho, gente. Vamos lá. Isso, muito bem, Dri. Ó, a minha última mão. Continua. Dez, aí. Corrida tocando as mãos lá no rumo. O pezinho lá no rumo, olha lá. Vai lá. Vai aqui atrás, ó. Vamos deixar melhorar. Só vou deixar aqui, ó, pra vocês que gostam de trabalhar com vocês. Vamos lá? Vai, Dri. Vai lá. Prende aí seu abdômen. Respiração. Não esqueça. Muito. Oito. Aí, já passou. Deu. Prancha agora. Vou fazer a prancha. Lembra aquela prancha lateral? Isso. As mãos. A gente alinhou as mãos, alinhou os pés. Pisa e volta. Pisa e volta. Muito bem, Dri. Joga bem esse pé lá na frente e volta. Respira fundo. Isso, Dri. Continua. Continua. Respira fundo. Aí. Muito bem. Se não der, fica na prancha. Se não der, fica na prancha. Isometria paradinho. Vamos pra corda de novo? Ai, ai, ai. Vamos lá. Acelera aí que tá acabando esse começo, né? Esse circuito. Isso. Vai lá, Dri. Devagar, vai. Isso. Muito bem. Ela aprendeu pela corda. Que bacana. Não pode elogiar, tá vendo? Elogiou. Já era. Tudo bem, Priota? Muito bem. Muito bom o último rosqueinado. Arrasou. Vamos lá pro último. Gente, tudo bem aí com a corda? Ai, meio chatinha, né? Vamos lá. Vai lá, último exercício. O último do circuito. Depois a gente vai começar as aulas. Vamos lá. Um. Isso. Dois. Respira fundo. Dez. Respira. Cinco. Cinco. Seis. Respira. Sete. Oito. Respira. Nove. Dez. Mais dez. Mais dez. Igual o valor. Ter padigado. Vamos lá, vamos lá. Três. Isso. Respira fundo. Nove. Ai. Pessoal, pra nossas aulas, vocês precisam sempre estar bem alimentado. Então, se hidrate bastante, não vamos lá, agora? Vamos, vamos. Vamos tomar. Pega aí na nossa aguinha. Aí, nossa aguinha linda. Que ó, eu não quero, hein? Nossa aguinha é corda rosa, né? Muito bem. É importante se hidratar. Principalmente agora que começa o inverno, as pessoas bebem menos água. Mas não pode. É a mesma necessidade. Nosso corpo, nosso cabelo, nossa unha. Todo o nosso organismo precisa muito de água. Aí, não tem que se hidratar. Porque mesmo no inverno, a gente tem a nossa desidratação, não precisa se hidratar. Tem que tomar um cuidado, hein, gente? A gente continua fazendo exercício no inverno, né? Então, a gente precisa continuar bebendo água. Isso. Pelo menos dois litros de água por dia. Se exercitar, aí tem que tomar um pouco mais. Ok? Agora a gente vai começar a nossa aula propriamente dita. Ainda tudo isso... A gente fez três séries. Nem começamos. Não. Nem começamos, Zé. Foi só o aquecimento. Foi gostoso, gente? Muito. Dria do céu, e agora? Estou cansado também. Então, nesse circuito, nós fizemos três séries. De dez repetições, alguns exercícios. E outros, dá pra fazer vinte. Vocês viram aí? Polichinelo, corda, a prancha. Deu pra fazer vinte. O primeiro lá do joelho alto e tal. Dá pra fazer só dez, porque a gente tá contando de três em três, né? Um, dois, três. Conta um. Aí, se conseguir, vai aumentando a intensidade. Faz um pouco mais. Faz a pressão limite. Vamos colocar, sabe? Esse movimento pra fora. Vamos gastar caloria, gente. Essa aula, você pode fazer três vezes na semana. Mas se você conseguir esse primeiro bloco do cardio, dá pra fazer todo dia. Sim. Já é o suficiente. Se você não aguentar... Se você fizer vinte minutos, dez minutos por dia, já tá ótimo. Você pode decidir em torno de dez minutos de cardio, já tá bom. Sim. Pra começar. Agora, você que vai nos acompanhando, vai vendo a aula, vai desenvolvendo mais, aí tem que fazer aula como é. Sim. É, vai ter a primeira e a segunda parte. Você pode até dividir essa aula, essa aula de cardio, você pode fazer de manhã às dez minutos, mais dez minutos, mais dez minutos à tarde, mais dez minutos à noite. É muito bom agora esse tempo. É uma ideia. Que eleva essa temperatura corporal. Você tira aquela má postura que você fica com aquela blusa de frio. Então, você cresce. Então, é muito bom. Você eleva e enriquece esse corpo. Isso. É muito importante a alugada. Agora, a gente fica tudo travadinho. Travadinho. Ah, legal. Ó, e a aula agora? Coxas com salto. A gente vai saltar muito. A aula, a gente não vai contar. É até a sua falha. Você vai fazendo um movimento, na hora que sua musculatura der aquela dorzinha, aí você para. Entendeu? Então, você vai até o seu limite. Cada um mesmo. Sete repetições, dez, doze, quinze, vinte, trinta repetições. Você vai respeitando o seu limite, todos os cuidados e não, claro, tendo dores fora, as dores musculares que vão ter, né, Adri? Sim. As dores musculares vão acontecer. Quando você sentir, você subir uma escada, você vai sentir doloridinho, quer dizer que trabalhou seu músculo. Não é para ficar com aquela dor despertável que você não consiga andar. Não. Não é. E conforme você vai ficando condicionada, essa recuperação vai acontecendo mais rapidamente, tá bom? O importante é que a gente vai passar depois o alongamento no final e vocês nos acompanhem até o final da nossa aula de hoje, tá bom? Então, não saia daí. Fique mais um pouquinho com a gente, ok? Olha, as agregas vão começar aqui no corpo em movimento, a algo propriamente dita de coxas com salto. Quero ver vocês acompanhando. Já arrastou seu sofá aí, né? Isso, vamos lá. Isso, arraste no sofá, tirem a poltrona de perto. Vamos começar, Adri? Você começa com a primeira? Esse movimento se chama afundo saltando. Nós vamos saltar a parte frontal, que é o pé da frente, tá bom? Um salto pequenininho, não precisa ser salto forte. Ele só tem que deslocar do chão para aumentar essa intensidade do movimento. A pontinha do pé atrás, ela está elevada. Ela está elevada pela perna. Aí vai afundar esse joelho. Vamos lá, deixa eu só mostrar. E voltou. Isso, só. Soltou a pílula. Tira a pé da frente do chão. Continua a cuidar. Olha para um ponto fixo para ter ponto de equilíbrio. Respira fundo, Adri? Isso. Respira. Isso. Aqui até a falha. Até a falha. Vamos, Adri? É até 100. É até 100. É até 100. Gente, vamos lá. Deu? Segura. 1, 2, 3, subiu. Vai lá de novo. 3, desce, 3. 1, 2, 3, você se entende? Ele vai até a falha. Depois a gente vai fazer em 3 tempos. 3 tempos descendo, 3 tempos subindo. Consegui encostar o joelho? E ele não subiu agora ainda? Agora, se esse jurepe sentir alguma dor, algum incômodo, você faz o movimento com amplitude pequena. Ok? Nós vamos fazer de um lado e nós vamos para o outro lado. E aí, Adri, está fácil? Meu Deus, está nada. Ai, meu Deus, oito está chamando já. Ai, meu Deus, ó. Até mesmo. Mais um. A perna começa a tremer. É normal. O movimento no final, ele começa a ficar instável. E é nessa hora que a gente vê que fadigou. Então, roubeu fibras. Começou a dar mais resultado. Esse músculo acordou. Começou a tremer, olha aí. Isso. Do outro lado. E chama essa fibra lá, tá? Vamos lá. Do outro lado, Adri. Vai descer. Uma coisa, ó. Com todo cuidado. Ai, pula, pula. Isso, ó. Contrai bem o abdômen. Respira fundo, olha para o gol. Fixo, trabalha bem essa região abdominal. Hoje, o nosso foco é membros inferiores, coxas, glúteos. Seu bumbum aí na sua casa, ok? Vamos lá. Respira fundo. Desce bem, vai. Fá de boa, fá de boa. Isso, vai subir e descer em três tempos. Desce e sobe em três tempos. Vamos lá. Força, brilho. Desce, brilho. Desce, brilho, desce, brilho, desce, brilho. Subiu, subiu, desceu, desceu, brilho, mais um pouco. Vamos lá. Para todo mundo nos acompanhar. Vocês não parem. Se abrir e parar, e vocês quiserem continuar, vocês podem continuar. Não tem problema. Não tem problema. Continua. Depois vocês vão fazendo a sequência dos outros exercícios. Vocês puxam depois a nossa aula. Vai estar aqui sempre na playlist da TVR, tá? Estão todas as nossas aulas com link da TV Regional, entendeu? No canal 23 da NET. Vão ter toda essa programação passando diariamente para vocês. E para quem perdeu aí, entra na playlist do YouTube mesmo. Ok, gente? Vamos lá? Chega, Adri. Vai. Você agora. Ela vai fazer seu canal. Eu quero começar mais. Vamos lá. Mesmo movimento a fundo. Nós estamos na segunda série. Vai lá, Adri. Faltando. Cuidado desse joelhinho. Então, passar a pontinha do seu pé, tá bom? Pode curtir o seu joelho. Cuidado. Vai lá. Força no seu glúmulo. Força nessa coxa. Porque esse exercício é forte. Minhas perninhas estão tremendo. Isso. Ó. Um, dois, três. E... Um, dois, três. Desce em três. Três. Tudo bem. Gente, o glúmulo está gritando. E conseguir encostar no chão. Ótimo. Mais um, dois, três. Vai lá. Vai lá. Vai no limite, gente. Não esquece. Ah, vai com um só. Começou também. E a falha é que deixa o bumbum redondo. Muito bem. Agora é do outro lado. Gente. Ai, meu Deus. Que dor nesse bumbum. Vamos lá. Vai lá. Respira fundo. Ótimo. Não esquece da pontinha do pé. Olha pro ponto fixo. Não sai mais, hein. Seu coxinha do pé não sai mais. Olha o ponto fixo. Desceu. Prende bem o abdômen, senão desequilibra, tá bom? Vai lá, Tri. Prende esse abdômen. Força. Força. Vai. Sobe. Tira o pé do chão. Isso. Tira o pé do chão. Muito bem. Já deu? Deu. Vai lá. Desce, 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 desce. Sobe. Isso. Ó a coluna da Adri retinha. Não pode jogar o tronco pra frente, tá bom? Tem que descer em direção ao solo. Vamos lá. Respira, só, Andri. Respira. Inspira, solta o ar. Desce, inspira. Sobe, subindo. Soltando. Quer dar uma soltadinha? Ai, solta, solta, solta. Isso. Vamos pra terceira. Vamos lá, Adri? Mais uma vez. Mais uma terceira série agora. Respira fundo. Vou ficar pra cá. Pra não te atrapalhar. Tá um pouquinho mais alto fundo. Ótimo. Gente, tudo bem? Estão sentindo bem o bumbum? Cochas. Eu tô sentindo muito. Eu tô sentindo muito. Meu Deus. Vamos lá, Adri. Vai lá. Isso. Respira fundo. Vamos lá, Adri. Vamos lá. Todo mundo te colocando energia. Acelera aí que é útil. Vem com a gente. Vem com a gente. Corpo em movimento. Vocês não podem perder essa aula. Isso. Esse programa tá demais. Só aulas bacanas. Vai, Adri. Força. Agora tá segurando e descendo. Não interesse. Vai. Desce, desce, desce. Sobe, sobe, sobe. Isso, Adri. Força, força. Força, força, força. Tá tremendo. Tá tremendo tudo. Ai, meu Deus. Agora tá tremendo tudo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Botãozinho. coluna se alinha, o teu abdome fica no centro e você olha pra um ponto fixo pra não desequilibrar e vamos lá, Adri, vamos lá com você, todo mundo força, respira fundo, isso olha lá, tá descendo em três tempos vai, desce, 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 sobe, sobe desce, 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 ai meu Deus e agora, força, vocês estão conseguindo gente, mande depois umas curtidas na nossa página deixe um recado se vocês estão gostando se vocês querem outras dicas tá bom? a gente vai atender sempre vocês, nossos alunos né? vamos lá, Adri vamos lá, força ae, ó, primeiro exercício acabou fizemos as três séries até a falha até a falha, ó é muito bom, você tem um amigo pra treinar junto, seu filho, marido todo mundo, traz todo mundo pra treinar com a gente e fala aí também na nossa página que outro músculo você quer trabalhar é, deixa, dava dicas sugestões isso é importante a gente vai tentar trazer tudo o que vocês quiserem tá bom? vamos fazer um agachamento saltando até a falha é só saltar e agachar simples assim, ó sobe eu vou ficar de lado tá, Adri? vai lá, Adri vai lá, desceu, saltou cuidado na volta não estende muito o joelho, tá? na volta ele volta um pouquinho flexionado pra você não fazer dar esse impacto no chão o nosso chão o chão aqui ele é especial então ele absorve o impacto mas na sua casa não, né? vai lá quando cansar, Adri quando chegar na falha vai descer em três e subir em três também só aqui mantém não sobe tudo, tá? estende o joelho de uma vez não estende o joelho de uma vez só um, dois, três subiu quanto mais descer, melhor lembra? bumbum lá no chão vai desce, vai vai, vai, vai subiu ai, desce, desce, desce isso vai lá força nesse bumbum tudo bem, gente? tá doendo o meu tá doendo muito já tá doendo no primeiro, né? fala, Adri ai, agora eu não abroço nossa, Adri fui até a falha, gente saltei primeiro até a falha depois eu desci em três tempos até a falha também entenderam o movimento, né? vamos pra segunda série então vai vamos começar? vamos lá, gente ó, saltando respira fundo respira fundo inspira embaixo solta o ar em cima é muito importante você trazer essa respiração junto com o movimento tá bom? você ganha mais resultado ganha mais disposição você também trabalha com resistência cardiorrespiratória vai lá, Adri vai, dez, três um, dois, três um, dois, três isso, Adri aperta esse bumbum a vida, vai aperta esse bumbum, ok? não solta contra esse abdômen pra você ativar outros grupos musculares também, tá? pra gente fazer um trabalho completo de todo o treinamento ok, Adri? não deu ainda? deu vai lá fazer o último ah, não vai eu não vou você já sabe eu não vou então eu não vou fazer vai sim não vou elas querem vai agora eu sou a personal eu mando vai eu também sou personal e me chamo Adriana mas quem tá comandando agora sou eu vai tá bom na próxima, Indri ela vai me matar na próxima, né? vai lá um sobe sobe tira esse pé do chão vai, Adri muito bem coisa que é fácil ter um corpo bonito não é não gente, não é muito tem que, ó não tem no game e a renda o sonho é barco também, Indri da alimentação não é só exercício, tá? tem alimentação também tem que tomar cuidado não pode fazer direitinho a dieta durante a semana e final de semana jogar tudo pra cima ai meu Deus não, não é assim não tudo bem, Adri? vai lá tudo e aí, tá queimando? muito ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus ai deu? deu obrigada meu personal queimou? gente, vai chegar a minha vez também, né menina? hum hum agora nós vamos para o terceiro exercício nós vamos agachar abrindo e fechando pode? vou tomar uma laminhada vocês querem água também? eu sei vamos tomar é que a nossa garrafinha é muito chique eu adoro tomar água a gente quer mostrar a garrafinha então, terceiro exercício vai ter o agachamento abre e fecha saltando também vamos lá agora eu vou judiar porque agora quem é personal aqui sou eu a Nerela você vai fazer 200 repetições sem descansar e com cara de feliz então vou começar aberto abre e fecha abre e fecha até a falha na hora que não aguenta mais vai segurar em isometria vai parar vai parar vai ficar paradinho vai ficar paradinho tá? com o bumbum lá embaixo quero ver, gente vai, Dri vamos lá 5 até 200 vamos lá 6 você também de casa vai não para não vai a gente vai roubando vamos lá vamos lá eu acho que eu pedi para baixar mais o bumbum posso, gente? vai desceu um pouquinho mais, Dri vai, Dri vai, Dri vai, Dri muito bem meu Deus agachamento, abre e fecha gente, vamos lá para a minha vez vai lá, Dri afasta e volta 1 aí 2 força, Dri força desse bumbum prenda esse bumbum aperta bem esse abdômen também acha um ponto uma na frente também para não desequilibrar esse salto que desequilibra ele trabalha a parte bem interna do seu abdômen se você prender aí a respiração e soltar direitinho né? ah, eu gostei segura, segura segura ui ó, vou juntar ela aqui vai, vai vai força vai vai ai, você vai cair ai muito bem ó, a gente está treinando com um amigo pede para ele te segurar no final aumenta mais a intensidade para ele não deixar você levantar sensacional na hora você vai querer matar seu amigo depois você vai agradecer ai, que beleza porque olha o corpo que eles estão ficando, né? é, olha o bumbum redondinho muito bem, hein? vamos lá o mesmo movimento de agachamento força isso, respira fundo solta o ar vamos lá, Dri põe intensidade nisso aí, continua continua força isso, vai respira fundo vamos lá gente, vai lá nos ajudem ajude a Triana vamos lá me ajudem vamos lá vem com a gente vem com a gente vem com a gente isso corpo em movimento não pode parar isso força vamos em cima eu vou judiar também vai lá Pedro ó vai pro ladinho chega, chega, chega chega vamos agora com o agachamento soltando em dois sempre possível vamos lá isso é a nossa quarta é o nosso quarto exercício quarto exercício é o agachamento soltando tá? dois em dois em dois dois e salta desce dois e salta um, dois e salta isso um, dois e sumiu a diferença é que você vai segurar um pouquinho lá embaixo ó e depois soltar tá bom? vai, Adri é muito salto força dois ixi, dois imagina né tá louca a pessoa dois, imagina tá lá atrás já eu querendo voltar ah deu? deu oh meu Deus ele tá saltando né esse segura dois embaixo dá um salto em cima segura dois embaixo dá um salto pra cima tá bom? é que as pernas eu não aguento mais gente era pra gente segurar por mais tempo mas não dá tá? estamos ficando velha vamos lá um, dois e saltou soltou, respira fundo isso, Pri muito bem ó, tô segurando lá embaixo ó isso, respira fundo gente, vamos lá não dizem que depois só falta mais um exercício tá? que também vai ser com salto pensando no foco da nossa aula de hoje que tá sendo glúteos vamos lá, Adri e coxas e coxas também e cardio também e abdômen também né? é uma aula completa é uma aula completa vai lá, última vamos lá última série do lado o que eu vou fazer com o frontão? vai lá um, dois e saltou um, dois e saltou vocês vão ver que a perna vai tremer a perna agora já tá ó, eu vi a perna tá dentro de mim força, Adri força agora a gente já tá na reta final na reta final é pra tá cansada se não tiver descabelada cansada, suada não fez a aula, né? exatamente então vamos lá força aí foi? foi e agora agora a última o último exercício gente se prepara vamos vamos lá vamos vai lá, Adri mostra pra gente agora é sumô nós vamos fazer o sumô vocês lembram do sumô? ó a pontinha do pé fica pra fora é uma perna mais afastada ó o pezinho tá lá embaixo lá ele vai ó acompanhando o seu joelho ó e salta vai e salta a salta até a falha trabalhando agora com o foco de adutores essa região interna de coxa vamos lá, Adri até a falha vamos lá respira fundo e depois vai segurar três tempos ok, gente? vamos lá respira fundo vamos lá um, dois, três 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 vamos lá, Adri bastante vai respira fundo esse é o último exercício gente, você viu o que é uma gostosa? muito bom e não custa nada trazendo inúmeros benefícios pra sua saúde vamos lá, Adri deu? não deu ainda? deu ela vai ficar o dia inteiro aqui, vamos lá sou forte vai lá, Adri sumô vai uma pontinha do pé dela isso vocês estão vendo a pontinha do pé dela? ela tem que estar em direção ao seu joelho acompanhando o joelho, tá? vai lá, Adri força nessas coxas e nesse índio é útil respira esse coração respira fundo vamos lá e aí? agora eu vou descer vai descer três, ó dois, três, subiu? um, dois, três esses três tempos que matam, né meninas? vai lá subiu? tô falando meninas? mas tem meninos aí também, não tem? sim fala aí pra mim tem meninos? tem, né? que bom que bom que vocês estão com a gente vai lá três, subiu? eles estão aguentando muito mais com a gente, Adri com certeza com certeza com certeza respira fundo como é que tá essa perna, vai? muito tá doendo? ah, gravou e aí? terminaram com a gente? falta mais um falta mais um? você fez, eu fiz, agora eu tô só mais um pode ter que fazer ainda? ah, querendo fugir essa vida que fugiu da última meu Deus agora é a última das últimas mesmo depois desse a gente vai iniciar o alongamento respira fundo põe só mais um tiquinho de energia vamos lá, Adri? vai lá subiu aí vamos, Adri isso gente, vamos bem com a gente ó, o peço, não esquece do pezinho isso pode andar, né? vamos de novo vamos lá força respira também vamos lá, põe mais energia nessa noite isso respira 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 isso, Adri continua aqui é o último mesmo depois desse a gente só vai começar a fazer um alongamento e ele acabou aí não? vai, inspira fundo não, entendeu aí, gente aqui tá a lominha como ela tá a lominha aí muito bem finalizamos mesmo parabéns agora você fez só um alongamento breve tá? e acabou gente, muito obrigada por nos acompanhar e fique sempre com a gente sempre vai ter novidades nos mandem curtidas mandem opiniões estamos aqui abertas sempre tá bom? vamos lá isso segura a perninha lá atrás segura aqui vou um pouquinho mais pra trás é, né? ficou muito é, aqui ó quer segurar, né amiga? assim, ó pode segurar também se conseguir, ó se conseguir fica presa na lateral é, na lateral é uma delita frontal pra vocês verem uma pro meu de novo vou continuar isso, ó olha agora vamos cruzar cada dois coloca a perna cruzando em cima da outra isso, ó e vai descer até se descer até se descer até se descer vai descer na lateral pra vocês verem uma pro seu isso, eu sei vai lá relaxa a cabeça consegui abraçar as pernas da perna isso, volta devagar aí, muito bem solta um pouquinho vamos alongar os braços lá pro alto, Adri? tá, ó uuuh ai, uma lágrima do outro pra trás vem aí de comigo ó uau gente muito obrigada muito obrigada uma salva de calmas pra todos vocês que nos acompanharam gente, obrigado fiquem sempre com a gente um beijinho um grande beijo das Adrianas e tchau, tchau corpo movimento sempre tchau Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Estúdio Personal.